Alô, alô, alô galera do canal! No vídeo de hoje eu vou apresentar a vocês este reloginho massa que é o Evo W26. Para você que está procurando aí um reloginho com preço acessível e atualizado com novas facewatch, está aqui ele. Vem com esse carregamento aqui, esse cabinho de carregamento. Não é sem fio, mas é bem prático. Vem com manualzinho aqui e inglês e chinês, mas bem fácil o entendimento. Vamos aqui para o reloginho. Ele vem aqui, ó pessoal, esse aqui é na cor prata, mas ele tem no preto, no prata, tá? Vem com essa pulseirinha de silicone bem macia, bem gostosinha para estar usando, tá? O pessoal está com dúvida aí se ele troca pulseira? Sim, ele troca pulseira. Não tem um botãozinho aqui de você apertar e tirar a pulseira, porém, a pulseira é bem encaixada e dá para você tirar e colocar outra, tá pessoal? Você vai apenas fazer aqui um esforço, um pouquinho, ó. É apertadinha mesmo para não soltar fácil, mas funciona maravilhosamente bem, tá? Outras coisas aqui, ó, você pode ver, ó, que ela é bem apertadinha para você poder estar tirando e trocando por outra, tá? Este modelo tem a tela com a resolução bem alta, né? Que permite você estar mexendo com o toque, né? Com o toque, ele é touch screen, a tela dele. Ele é compatível com iOS e Android, tá? Vem várias linguagens, incluindo a português, tá? Ele recebe notificações, ele atende chamadas, conta passos, tem um controle remoto da câmera do seu celular, ele tem monitoramento do sono, tem aferimento de batimento cardíaco, ele é resistente à água e também mede os gastos calóricos, tá pessoal? Ó pessoal, ó pessoal, ele não pode ser, é... Você não vai poder tomar banho com ele no chuveiro quente, tem algumas limitações, né? Ele é a prova d'água, mas não pode usar em sauna, não pode tomar banho com chuveiro quente, tá? Ele não é resistente a essas altas temperaturas, isso é informação do chinês, tá? Então o vídeo de hoje foi esse aí pessoal, vou deixar o link na descrição caso você tenha interesse. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais!